Apesar dos números altos, apesar dos números altos, esse ano podemos dizer que teve um recorde, né? Foi o menor número registrado aí nos últimos anos, desde o ano de 2013. Como todas as vidas importam, a gente não está aqui comemorando o número pequeno, e sim as vidas que foram salvas, né? Esse ano foram 182 vítimas, dessas 58% eram pessoas que estavam em motos, e seis dessas vítimas tinham envolvimento aí, né? Com o acidente voltado para ônibus e atropeladas foram 40 pessoas. Daí a gente pensa, ah, esse ano teve pandemia, teve a quarentena, porém, o ano de 2018 teve menos atropelados. Então tinha gente na rua sim, a delegacia de trânsito estava trabalhando, e a gente, para entender melhor esses dados, para a gente entender por que é que teve esse número baixo, baixo, se comparado aos demais anos, a delegada responsável pela delegacia de trânsito aqui de Goiás, a doutora Nilda Andrade, está aqui conosco. Boa tarde, boa noite, já, né? O que aconteceu? Diminuiu o número de vítimas fatais? Tem alguma coisa a ver com a pandemia? Não, porque o atropelamento foi alto. É, nós esperávamos... Boa noite. Nós esperávamos que fosse um número bem mais reduzido, considerando que foi um ano de pandemia, que a recomendação era que as pessoas ficassem nas suas residências, nós consideramos que foi um número alto. E os atropelamentos, geralmente, são de pessoas mais idosas. Ou seja, a pessoa idosa, ela vai andar no trânsito, às vezes ela não tem tanto conhecimento, às vezes, por uma questão de locomoção, é mais lenta, e elas se fazem mais vítimas de atropelamento. Agora, em razão de colisões, foram os motociclistas o maior índice de vítimas fatais. As principais causas que nós levantamos na delegacia é o excesso de velocidade, não tem como. A segunda causa é o descumprimento da sinalização dos cruzamentos, semáforo de parada obrigatória, as conversões indevidas e o uso do álcool. Doutora, a gente está aqui num cruzamento bastante tumultuado, onde os carros estão passando. Quais são os principais cuidados? A gente já sabe, está cansado de saber, mas os acidentes ainda estão acontecendo, as pessoas estão sendo atropeladas. Quais os cuidados básicos que se deve ter no trânsito aqui de Goiânia? Bom, no caso dos condutores, é ser mais tolerante. Sair de casa um pouco mais cedo, entender que o trânsito anda congestionado, então sair de casa com um tempo maior para o seu compromisso. No caso dos pedestres, é parar antes de iniciar a travessia, tentar comunicar com o condutor do veículo, ser visto por ele, para evitar tantos atropelamentos e tantas mortes. A questão é simples, a questão é uma mudança de comportamento e que as pessoas obedeçam mais a sinalização de trânsito. Doutora, o Goiano é famoso no Brasil inteiro por não dar seta, o Goianiense principalmente, no caso, é o que fazer para essas pessoas se conscientizarem que uma seta pode salvar uma vida? A questão da seta é, olha, se a pessoa quer fazer, uma das maiores causas de mortes que nós constatamos, são as conversões indevidas. Se a pessoa vai, tem a intenção de fazer uma conversão, sinaliza com seta, com gesto, de qualquer forma, mas ela comunica com o veículo de trás, aquela intenção de fazer uma conversão. A pessoa, ela se envolve num processo, quando ela não perde a vida ou é vítima de uma lesão grave, ela se envolve num processo, é muitos anos ali para se defender, é uma situação que causa muita dor. Então, gente, a melhor situação é, sinaliza que vai fazer uma conversão, obedeça às leis de trânsito e vamos mudar o comportamento. É assim que se melhora o trânsito em Goiânia. Ô, doutora, os acidentes envolvendo ônibus, pode-se dizer um número pequeno, foram seis registrados. Quais são os tipos de acidentes que acontecem voltados com ônibus? A maioria, ou é com motocicleta, por descumprimento da sinalização, geralmente a maior causa é os motociclistas que dão e os atropelamentos de pessoas que elas vão correr para tentar pegar o ônibus, são causas variadas e que a vítima é atropelada e vem a falecer. Que o ano que vem a gente volte para falar que não teve nenhum caso grave registrado esse ano, né, doutora? Deus quiser, o ano que vem nós vamos voltar para dizer que não teve óbito em Goiânia e que diante de uma situação de pandemia, foram muitas vidas perdidas no trânsito que poderia ter sido evitado. Olha lá para ver a situação, o rapaz de bicicleta, né, nesse momento aí, tentando atravessar, deveria estar a pé em cima, passando pela faixa, né? Pois é, olha a situação. E aí vai, depois acontece alguma coisa, é sempre a sinalização que não está funcionando, que o bicicleteiro, para passar, para atravessar, tem que passar pela faixa a pé, empurrando a bicicleta. Sim, e ele tem que, olha naquela situação ali, é um cruzamento com várias vias e ele tentando aquela travessia. Olha lá, olha lá no meio dos veículos. É complicado, mas ainda bem que deu certo dessa vez, Fred. Daqui a pouco a gente volta, desde já. Muito obrigada, doutora Nilda. Eu sou apaixonada nessa delegada. Ela é muito gente fina, né, delegada? Eu também, eu também sou apaixonada em você. Parceira da Record, tempo de madrugada, de manhã, de tarde, à noite, qualquer horário.